Procurando um roteiro para viajar para Andaluzia? Vai por mim? Bem-vindo a bordo, eu sou o Ricardo Freire, do ViajoNaviagem.com, e esse é mais um episódio da série Vai Por Mim, temporada Roteiros. Mas antes de chegar na Andaluzia, me conta, se você já se inscreveu no canal, é só clicar aí logo abaixo da tela. Aproveite para acionar o sininho e autorizar as notificações para você ser avisado dos novos vídeos. Andaluzia, no sul da Península Ibérica, encarna por completo a nossa ideia de Espanha. Flamenco, touradas, tapas, ciganos, vinho xerês, carmen, tudo isso é andaluz. No primeiro dia você diz adeus a Madri e vai em direção a Sevilha, de trem, com um pit stop em Córdoba. Para visitar a deslumbrante Mesquita Catedral, um dos dois monumentos-mouros imperdíveis da Andaluzia. Você compra duas passagens separadas de trem, uma antes das nove da manhã, de Madri a Córdoba, e outra, do meio para o fim da tarde, de Córdoba para Sevilha. Em Córdoba, você deixa a mala na estação de ônibus, que fica em frente à estação de trem, e pega um táxi para o centro histórico. Passeia, almoça, e no final da tarde você segue de trem para Sevilha. Reserve três noites de hotel em Sevilha. Você vai ter dois dias inteiros e mais três noites para visitar todas as atrações, e ainda assistir a espetáculos de Flamenco, onde o Flamenco nasceu. No quarto dia, você dá adeus a Sevilha e segue de ônibus a Granada. Na chegada à Granada, você passeia pelos bairros de Sacromonte e do Albaissim, e dedica o dia seguinte, agora sim, ao gran finale de uma viagem à Andaluzia, o Palácio da Alhambra, que está para a Espanha, assim como Taj Mahal está para a Índia. Os interiores da Alhambra são a obra máxima da arte decorativa islâmica. Mas, atenção, os ingressos precisam ser comprados com antecedência a partir de três meses da data. De Granada, você segue de avião a Barcelona, ou então de trem a Madrid. Anotou o roteiro? Não? Clica nos links que estão na descrição do vídeo para ver o nosso post com o roteiro completo, e também guias de Granada e Sevilha. Agora, um roteiro para sete dias. Pegue o roteiro de cinco dias e acrescente esses dois dias extras entre Sevilha e Granada. Alugue um carro ao sair de Sevilha. Daí você visita uma bodega de Xerês, em Jerez de la Fronteira, e dorme na cidade branquinha de Verrer de la Fronteira. No dia seguinte, você percorre a Rota dos Pueblos Blancos, da Serra de Graçalema, chegando à Ronda, que tem uma ponte romana sobre um precipício. Você dorme em Ronda e segue a Granada, onde entrega o carro ao chegar. Caso você não queira alugar carro, você pode passar essas duas noites extras em Sevilha mesmo. Num dia, você faz um bate-volta a Jerez, pode ser de trem ou de excursão. E no outro dia, você se encaixa num tour organizado pela Rota dos Pueblos Blancos e Ronda. Curtiu? Então deixa o seu like, inscreva-se no canal e aproveite os novos vídeos da temporada de roteiros. Vai por mim! viagemnaviagem.com Obrigado.